Hoje, meus caros amigos, estamos aqui iniciando novamente mais um vídeo dessa nossa série chamada Rei Piratas aqui no BloxFruit. E, mano, hoje, novamente, juntamente, estou aqui com o mano Nylon, Nyloncons. O mais maravilhoso, lindo e esbelto de todos. Olha, olha, eu tenho uma surpresa, posso... Não, pera, não! Que isso? Não, rapidão, rapidão, aqui, ó. Taca um poder em mim. Um poder lento, mais lento que você tiver. Não, de longe. É, não deu. O que você queria fazer? Quero fazer uma surpresa. Que surpresa? Aqui, ó. Cadê você? Tá aqui? Ah. Tô chegante. Eu ia tacar a barreira. Eu peguei essa fruta. Você não entrava aqui que você pega a barreira? Eu não sei, eu só taco ela. Você sabe que ela dá dano, né? Eu sei, mas é muito pouco. Aí, você tá esperando o quê? Ué, eu faço escada. Eu construo escada porque eu construo... Pois é, essa é a fruta da barreira. Mas, Nicolas, o seguinte. Hoje eu estava aqui maracutaiano, maracutaense. E, tipo assim, eu queria fazer algumas coisas, mas pra fazer essas coisas eu ainda, né... Meio que preciso de um pouquinho de level. A gente ainda precisa de um pouquinho de level. A gente precisa pegar fragmento pra poder fazer as coisas. Então, tipo assim, as coisas não estão muito boas ainda. Cadê você? É, eu tô pegando minha light. Senão, eu não te acompanho. Ah, mas você tá pegando sua light aonde? Ué, com o meu robô que você me deu. Não, mas eu tô perguntando aonde, não como. Ah, no negócio principal. Você tá no café? Não, eu tô indo pro café agora. Ah, eu já vi você. Tô logo atrás. Ó, tem uma mola aqui. Quer uma mola? Tem uma mola. Não, cansei dela já. Tem uma mola aqui. Quero distância. Bonitinha. Bom, mas é o seguinte. Deixa eu ver se tem aqui alguma fruta pra gente. Pra te indicar. Porque, cara, eu tô afim de mudanças, Nicolas. Eu gosto de mudanças. Fale qual mudança seriam. Você gosta de mudança? Cara, pior que não tem nada, mano. Tem aqui uma darkzinha, michureca. É, é isso mesmo. Eu não tenho nada. Então, ó. Essa é a love. Love you. A love, ela só não é logia, né? Ah, então não presta, não. Eu gostei desse... Oi, eu quero. Eu peguei uma fruta muito braba. Eu também. Que fruta? Quilo, quilo. Você pode experimentar, porque pra tu não vai fazer muita diferença. Não, eu já experimentei. É horrível. Cara, eu peguei isso aqui, ó. Ué, é aquilo, aquilo de outra cor. Não, é a fruta do barba branca, mano. É a quake, velho. Ela é forte? Eu não sei. Eu sei quem é barba branca, só que eu não sei qual é a fruta dele. Ela é boa, só não é boa pra upar. É aquele negócio, porque ela não é logia. Ela é para a messia. Então só é boa quando você tiver... Já tiver boladão. É, tipo assim, agora eu tenho duas opções. Ou eu guardo ela, deixo ela guardadinha aqui. Ou eu posso até usar ela pra dar, tipo assim. Porque é o seguinte. Existe uma missão aqui que a gente precisa pegar uma fruta que custe mais de um milhão. E entregar pra um carinha ali em cima. Só que a gente acha que só consegue fazer isso quando a gente pegar o level mil. Então, mano, quer saber de uma coisa? Nicolas, eu vou comer. Vai comer já? Comi. Não tem mais volta. Cadê? Cadê esse primeiro? Se eu me arrepender, eu tenho 3 horas e 55. Caramba, 5 minutos atrás. Faz 5 minutos que atualizou a loja. Eu quero ver nesses 5 minutos pra ver o que a gente perdeu. Flame Rubber, não perdemos nada demais. Não, pera, não. Vi o horário errado. Calma. Calma, deixa eu ver o que a gente perdeu. Magma. Ah, não perdemos nada demais, mano. A magma é legal, mas, cara, acabei de pegar a Quake. Ô, Nicolas, tem a Quakezada. Quake, Quake. Como é que é? Quake, Quake. É Quake. Quake. Isso. É tipo Nisquique. Não, é Quake. Quake, Nisquique. Quake significa terremoto. É a fruta do terremoto. Ah, não. Eu pensei que eu já tinha pego, mas acho que não. Na verdade, Quake é tremor, né? Porque o Earthquake seria terremoto, tipo... É... Mas é a fruta do tremor. Tremou. Tu fez tremer tudo, estremeceu. Não, você vai ver. Ó, vamos ali. Deixa eu te mandar aliado, porque senão eu vou ficar te matando toda hora. Bom, eu ainda tô upando fruta, que se exploda. Eu sou contra. Mas vamos dá-lhe, ó. Já vamos ativar aqui, ó. O meu hack da observação, porque, mano... É... É... Cara, é para a messia. Não tem o que fazer, velho. A gente toma hitão mesmo. Então, ó... Já vem aqui. O bom é que eu dou muito dano, velho. Então, tipo assim, talvez a chance de eu derrotar eles com combo seja bem grande. Mas eu não tenho, tipo, todas as habilidades. Ó, vamos usar um pouco do meu estilo de luta aqui. Se quiser qualquer coisa, eu taco um poderzinho. Só para ajudar a upar. Não, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Eu tenho que me virar. Que isso? Cara, é pior... É... Pior que ela só acerta um. É um de cada vez, né? Aparentemente esse ataque sim. Aí, cadê o outro que estava aqui? Tá aqui, ó. Embaixão. Estou indo mais distante, mas esses bichos estão me seguindo. Eu preciso de mais habilidade. Pelo menos a próxima ali, velho. Certeza que não quer me ajuda? Não. Vou... Vou... Agradeço. Mas eu quero fazer por conta própria. Quer ser... Independente. É, pique isso. João, estou pensando em ficar careca. Careca? Careca? Não estou pensando em ficar careca. Oh, ficaria bonitão. Imaginei o careca. É... Ficaria lindo. Você tinha que colocar a Bobux e fazer uma skin para você. Porque essa vai ser sua conta. A minha, não. É... Vou tomar vergonha na cara. Não sei quando. Não. Mas vou. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Sim, sim. Fica tranquilo. Ó, já vou tentar quebrar o cara aqui na pancada. Pou. Cara, eu tomo muito dano. É tipo assim, é muito idiotice o que eu fiz, mas tá bom. Eu tô pagando com a minha... Eu tô pagando as consequências. Vamos lá. Pronto. Nicolas... Nossa, mentira, mano. Ficou um de maestria para eu pegar o próximo ataque, véi. Ô, aí é triste, hein, mano. É... E se eu te falar que eu com logia não aguentei? Como é? Que level que você tá? É... 706. Ah, não. Mas é porque, tipo assim, a... A sua logia ainda não tá funcionando, né? Ah, entendi. Você precisa upar os levels para a logia funcionar. Senão não vai funcionar mesmo, não. Ô, João, quando... O quê? Quando eu fico forte o suficiente para eu não levar mais dano? Ah, é como pensou ativar o hack da observação? Ah, aí não, ó. Pronto. Agora peguei. Peguei minha segunda habilidade. Agora eu tenho mais um. Esse daqui acerta em todos, ó. Caraca, destruiu até a árvore. É, o pai é poderoso. Parece mais aquele... Parece a da mola. Da mola? Não tem nada a ver, não. Se você falar... Quando eu fico com as pernas. Se você falar... Você poderia até falar que parece a pau, mas... A mola... Ah, não, ó. Pega os dois sim, ó. Ah, não. Não, o outro só não morreu. Caramba. Eu... É que, tipo assim, mano, a habilidade mais massa da fruta, ela demora um pouco para a gente poder pegar, cara. Ela é 150 de maestria. Mas é a mais da hora. Tipo assim, eu já sei o que ela faz. Quem não sabe é o Nicolas. E faça a mínima, da mínima ideia. Ah, é brabo. É brabo. Que isso, Nicolas? Ele modifica o... Não é do barba negra, é barba branca. O que que tem ela? A fruta que você tá agora. Ela é do barba branca, aham. É. Ela é paramilita. Ele muda... Ele modifica o corpo ou... Ele tem algum... Tipo... O ar. Você quebra o ar, alguma coisa assim. É, o terremoto, perdão. Esqueci. É, ela é do tremor. É. Falta de atenção minha. Mas tá tudo certo, tudo certo. Cara, eu tô demorando pra pegar, hein? Nossa, véi. Nossa, eu já morri de novo, véi. É difícil, hein, mano. Eu sei que não era pra eu upar a minha vida, mas eu não vou upar a vida porque eu sou desses. Eu tô com 2.280 de vida. Não sei se é bom. Eu tô com 1.200, meu Deus. Então é bom, sim. Eu... Eu upei tudo. Tipo assim, eu ainda tenho o código de reset. E... E tipo assim, por isso que eu tô até despreocupado. Porque eu posso usar o código de reset e resetar meus status a qualquer momento. Então foi por isso que eu fiz isso. Agora, tipo assim, se eu achar que tá me dificultando muito, aí eu troco. Eu não quero trocar. Porque, tipo assim, é uma fruta que talvez fique temporária. Eu não vou usar ela por muito tempo. Porque eu vou optar por uma logia pra poder upar, mano. Porque, tipo assim, não tem nem porquê, mano. Eu percebi também que sua recompensa tá maior do que a minha agora. Então você tá mais forte. É porque eu derrotei mais boss e tal. Ah, sim. Mas olha, eu vou falar pra você. Tá triste que eu consegui upar aqui, hein? É... Eu ia falar uma frase motivacional, mas porém eu não sei uma pra agora. Mas você consegue. É preciso passar por dificuldades. Legal. Muito bom. Gostou da minha frase motivacional? Muito, muito, muito boa. Emocionou, emocionou. Cara, o mais engraçado é que se você derrota o último, o último boss, se eu não me engano, você upa até os 150 de maestria. Pera, o quê? Lá do último mundo. É. Cara, então você praticamente, se fosse a Light, você upava ela toda. Por aí. Cara, se as minhas habilidades voltassem mais rápido. Mas, ó, tá indo bem até. Daqui a pouco eu pego... É... 70 e pouco de maestria, tudo mech. Nossa senhora. Tudo mech, tudo mech. Ó, 76. Eu tô upando de pouco em pouco. É porque se eu tivesse mais habilidades, talvez eu conseguia... Cara, mas pra upar isso daqui... É o crime, mano. É o crime. Ainda mais... Eu tenho que pegar a loguinha, velho. Não tem jeito. Toma. Tem a minha ajuda? Não, vou fazer por mim mesmo. Ué, mas se a sua loguinha não tá nem funcionando, como é que você vai me ajudar? Não, aí eu só vou tacar a podesinha de longe, né, João? Ah, mas... Só homem suficiente não, pra apertar de frente não. Entendi, entendi. Eu sou tipo o Chopper, só o covo. O Chopper? Ah, tadinho dele. É, eu tô na retaguarda. Ah, mas é porque ele é o médico. Você não é o médico. Então eu sou o Chopper. É, mas o Chopper ainda apanha. Então eu apanho e corro. Ah, entendi. Cara, 81, mano. Vai ser a tortura do milênio, pra eu conseguir o Pais The King. Hum... Hum... Eu oferecendo ajuda, só que eu lembrei que a gente é inimigo, né? Ah, mais ou menos. Se você quiser começar uma inimizade aqui, a gente é amigo por enquanto. Porque eu upo e não te ensino mais nada. Então a gente é muito amigo. Meu melhor amigo. Aham, né, Nicolas? Eu falei que era o Chopper. Um bom mentiroso também. Não, o Chopper é péssimo mentiroso agora, né? Nossa, se tem uma coisa que ele é, é péssimo mentiroso, véi. Tem mais de 8 mil soldados. Ai, 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 ai. Ele e as crianças. Toma. Cara, eu dou muito dano com a minha fruta, mas não dou nenhum dano com o meu combate corpo a corpo. Eu tô pensando em, seriamente, em deixar tudo meio que igualado. O meu tá com uma diferença muito, muito grande. Tipo, a minha fruta tá com mil a mais do que o resto. Nossa. Mais do que mil, eu acho. É, mais do que mil. Vou tentar derrotar dois de uma vez só, que daí sobe mais rápido aqui o negócio. Eu já não aguento mais levar dano. É, ai, se eu não me engano, você precisa pegar level 716. Caralho, vai demorar muito, não vou conseguir. É, eu pei antes de vir pra cá. Ah, então você... Você falando que a gente era amigo? Ué. Dá certo. Ué, mas a gente é. Na próxima, no próximo episódio eu já vou aparecer level 800. 800 e um tantinho. Ah, se você aparecer, aí eu fico feliz por você. Ah, e você tira a minha moral de cara malvado. Ué, se você quer ser malvado, por que eu te impediria? Não sei. Ué, você que tá sendo malvadinho comigo, eu não fiz nada. Não fez nada. O pão nem falou. Nossa, eu tava usando o negócio errado. Tem como fazer recuperar a minha vida mais rápido? Não, né? Só se você tiver a fruta da fênix. Hum, gostei. Quero ela. Boa sorte pra poder encontrar ela. Se encontra, é? Ai, você tem que pegar ela do mesmo jeito que a gente pega as outras. Ah, entendi. Ó, 97. 97 de maestria. Falta quanto pra boladona? Não, pro ultimate, que no caso é o V, falta bastante ainda. Essa tala de fênix é quanto? 10 milhões? Ela de money, de belia, ela custa, se eu não me engano, 2 milhões e pouquinho. Ah, tá barata. Barata. Lava essa sua cara. Você me deu, é, é, dobro de money. Ah, mas mesmo assim, é caro, não é? Não é barato. Ah, não sei. É que o meu dinheiro só tá aqui. Só tô guardando. Não, é porque tu ainda não gastou. Tipo, por exemplo, pra tu desbloquear todos os estilos de luta na V2, pra tu ter noção, cada um é 5 milhões. E são 4, então você precisa de 20 milhões. É, esquece falando que era pouco. O, 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 ainda tem mais coisa. Ó, Nicolas, eu liberei o terceiro ataque, quer vir aqui ver? Pera, pera, já tô indo. Eu tô aqui em cima, ó, aqui em cima, ó. Sua esquerda. Esquerda? Ó, eu soltando raio. Achei. Não, não achei não. Pra esquerda, esquerda. Eu tava onde você tava ali, ó. A sua esquerda ou a minha esquerda? Não, eu tava onde você tava. Só que eu tava um pouco pra cima. Ué, você tava onde eu tava? Ah. Aqui, ó. Opa. Ó, vou te mostrar, hein. Caraca, já tá neles? Já. Vou olhar daqui de cima pra gente chamar atenção. Vamos lá. Ó, esse daqui é o Z, o socão. Aí, esse daqui é o X, que é tipo uma bola. E agora a gente tem o C. Toma. Eles voam... O bom é que eles não voam pra longe. Eles só, tipo, só vai pra cima. Ó, agora, eu se eu quiser, eu já consigo, tipo assim, batalhar mais de igual pra igual. Mas ainda leva dano. Esse é o ruim. É, ainda leva um pouco de dano. Mas, ó, já tô melhor. Nicolas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e eu vou upar até mais 350, que a mais 350 eu tenho certeza que você tem... Mano, ela é a melhor e eu quero muito te mostrar. Então, eu vou dar aquele estralo mágico e vamos pegar aí mais 350. Bom, ufa. Depois de um tempo, eu consegui pegar mais 355. Nicolas, cadê você? Tô aqui. Agora eu vou te mostrar o verdadeiro poder da Quake. O verdadeiro poder da Barba Branca. Não, do Barba Branca não. Do João Zones. Você sabe que o nome da fruta não é Barba Branca, né? Não, mas, tipo, o poder não é do Barba Branca? É da fruta, mas quem usa a fruta é o Barba Branca. Então, o poder é dele. Se você compra um carro, o carro é seu. O carro não é do carro próprio. Tá bom. Fez entendida? Fez. Bom, ó, vamos lá, Nicolas. Primeiramente, né, você viu aqui. Primeiramente, a minha primeira habilidade é o de um socão. Esse daqui, ok? Ok, ok. O segundo é esse aqui, que é o outro soco, só que eu arremesso o meu soco. A minha terceira habilidade, eu jogo tudo pra cima. Certo? Vou derrotar eles aqui agora, né? Esperar eles nascerem de novo, porque eu irei te mostrar a minha última habilidade. Certo, ansioso. Não, você vai ver. Cara, eu acho que é uma das habilidades mais daoras que tem aqui no Blocks Rich, mano. De todas as frutas, eu acho que a do Barba Branca é uma das mais daora. Vamos lá, ó. Spawnou aqui, vou chamar a atenção de todos. E a próxima que eu vou usar já vai ser a habilidade. Então, Nicolas, ó, nesse exato momento eu usei, tá vendo? Não, não consegui entender. Você não conseguiu ver? Então olha esse tsunami que tá vindo atrás. Nossa! É, e aí, gostou? Era pra receber dano? Não, porque você é meu aliado. Ah, é. Cara, esse dano é uma área muito grande. É, dá dano nisso tudo, mano. É o ultimate, vamos dizer assim, habilidade suprema do Barba... Mano, ele cria um terremoto, velho, um terremoto. Eu pensei que eu tinha ficado, tipo, doido, que eu não tinha visto alguma coisa. Ó, ó, vou usar de novo, ó. Bom que, mano, acerta quase tudo, ó. Vou ver de longe agora. Nossa! Olha! É grande, mano, é grande. Arranca metade da vida dos bichos, velho. Caraca! Não, ela é forte, além de tudo é forte. Ela não é tão ruim pra upar. Ah, mas é que eu tomo dano, né? Tipo assim, ela é boa e não é. Enfim, mano, é isso. Queria te mostrar, né, a Quake. É uma fruta que eu particularmente gosto pra caramba. Acho ela muito da hora. E, família, é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostou... Ah, ainda tem como despertar ela, tá, viu, Nicolas? Despertar? É, tem como despertar. Tem como deixar ela awake. Mas isso é história pra outro vídeo. Então, família, já deixa aquele like, se inscreve, ativa as notificações. Tamo de um taço. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. E fomos! Tchau. 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 Tchau.